O dia 14 de dezembro de 2016, na sede da Procuradoria Regional da República, no Rio de Janeiro, retomamos a oitiva do Sr. Leandro Andrade Azevedo, relacionado agora ao anexo 11, termo de colaboração número 12, que trata de suposto pagamento de propina ao presidente do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro para aprovação do edital de concessão do Maracanã. Com gentileza, o senhor pode desenvolver esse assunto? Eu já era dentro da sua empresa, em 2013, o dia teria que ser fechado. O que foi o anexo 7? 7? Não, não. 9. Perdão, se pode ser. Em 2013, o dia teria que irão me chamar para o Maranhão. Um perito, um colega chamado Antor, que não sabe, não se sentou a reclamar, dizendo que o secretário Wilson Carlos havia estado aí no edital de uma reclamada na concessão. A gente estava no edital de uma reclamada na concessão que, para liberar o perito de pagar uma província. Um perito, o senhor me chamou e disse que o Maranhão tinha já conhecido uma relação para o presidente do Banalópolis, um professor profissional. Eu fazia uma obra no prédio de um Alfonso, depois eu explico como é que vai ser o Maranhão de Contas do Rio de Janeiro. Mas o perito, o Júnior, procurou, dizendo, Leandro, preciso que você vá lá me dar as voltas e acerte como é que vai ser o pagamento desse valor, em caso de um aluncio acertado. Só para contextualizar, o senhor disse que o Benedito Júnior lhe informou que João Borba teria recebido um recado de Wilson Carlos. Quem é João Borba? João Borba é um diretor nosso da empresa. Por que ele, em particular, se ligado ao Benedito Júnior? Diretor da empresa, ligado ao Benedito Júnior. Ele era, não, como se fosse o meu pai. Só que ele era o responsável pela concessão do Maranhão. A concessão do Maranhão foi uma PPP. Então, ele tinha sido procurado. Ele tinha sido procurado pelo Benedito Júnior Carlos. Ele recebeu o recado que haveria que... Ele estava no Benedito Júnior, né? A gente estava no Benedito Júnior, no Ponto, Ele tem sido procurado com as chines que pagar. E... Falou para liberar o... O Benedito Júnior, no Benedito Júnior, procurou essa reunião no Distrito Júnior, que se você procura o detencionado OBS e a Paulo, ele entra no município. E operacionaliza com ele esse valor acertado, 4 milhões. E eu assim fiz, eu marquei uma região com dois anos, Fernando Alves, e chegando lá falei com ele, eu assumi para ele, ele falou com ele, ele falou, e ele falou, eu já sei o valor, centavo de milhões, qual é a forma, quando eu perdi, olha, como é que a gente consegue, então ele já, centavo de pagamento da mulher. É uma concessão, quando estamos chegando, o prazo dilatado para esse pagamento. Ele falou, tudo bem, mas ele aceitou esse planejamento, e pediu que eu operacionalizasse esse bom filho dele, um dos nobres filhos, um dos nobres netos, um dos nobres netos. Na mesma hora ele trocou uma mensagem para o filho, dizendo que estava comigo lá, e que eu ia entrar em contato com o filho através do aplicativo do Prevento, para comprar o dia, o local e a forma de pagamento, e assim eu fiz. Eu voltei para a empresa, eu fiz o planejamento para o primeiro pagamento, então, a noite, todo mundo está em meio junto com os filhos, também, eu compreendo. E ele me deu um endereço, que eu não passei, entregue um endereço para o escritório deles. Eu não tinha como fazer mudar isso, porque a concessão não era minha, então eu usei, geralmente, uma casa de doido, um dos nobres que já existia, e já existia uma obra de diversas pagamentos, que você pode fazer as coisas entre nós, e programei com a luz do trabalho, para entregar, conforme o programador, com o risco do Jonas Lopes. Então, o Jonas Lopes não recebeu uma... Não. Foi casa de doido. Nós fizemos, nesse pagamento, nós fizemos só, nós fizemos o primeiro pagamento, os milhões de reais, a data de 17 de novembro de 2014. Foi quando começou, o outro pagamento seria no final de 2014, foi quando começou a operação, o alajado, e eu não fiz mais pagamento também, então, o que aconteceu? E aí, tem um caso, tem um exemplo, que eu acho importante referida com o teu relacionamento, que foi todo convocado pelo 2020, no final do ano, no final do ano, no final da próxima. Eu lembro bem que era véspera de Natal, de sair em férias, em excesso do final, e ele foi, ele me recebeu uma meta do trabalho dele, porque ele não fosse importado por sentar na meta do trabalho dele, porque estava assinado pelo ano de Natal. e, nessa ocasião, ele me cobrou o pagamento do... da continuidade do pagamento do... que havia se ligado. E eu fiquei sem graça, porque a gente estava no meio da... onde ela tinha acabado de acontecer a prisão dele, se não me engano, do ano, do ano, do ano, do ano, do ano, do ano. E aí, eu, delicadamente, creio que o presidente entrou para mim no colégio, e só deu uma olhada no colégio, no colégio, e só deu uma olhada no colégio, no colégio, e ficou super sem graça, e virou para mim, como eu peço muito perdões do Senhor, porque vocês estão dentro, ou comigo, até que eu estou sendo impressionado pelos outros conselhos. Ele citou o nome? Não citou o nome, mas, aí, eu refletindo sobre... na minha cabeça, como é que coincide o jornalismo. Porque, no fundo, eu... Então, nessa época, eu tinha uma relação mais próxima dos governos do jornalismo, porque eu estava fazendo uma reforma, meio uma instalação de fazer reforma do pédio do jornalismo. E o Jonas Lopes mandava me chamar semanalmente para ver a obra, para correr a obra, para criticar, para mandar acelerar. Então, ele me demandava muito, porque, para fazer o estádio do Marcos, eu não era demandado, porque eu tinha meus diretores, porque eu tinha que fazer, porque eu tinha que fazer, porque eu tinha que fazer a questão, com o presidente, porque o nome dele, eu que estivesse presente. Então, eu tinha estado com ele, muitas vezes, nessa obra, semanalmente, eu me chamava no escritório, para parar do navegamento, para dar entrega, para dar uma boa, tinha chegado, não tinha chegado. Eu fiquei refletindo, como é que eu tinha conhecido o jornalismo Lopes, e aí, me veio, eu encontrei uma pessoa na rua, uns 30 dias atrás, que me viu e veio falar comigo, porque eu não reconheci na hora, e aquele que me foi reconhecer, era o, era o Malan, que é o Malan, não sei o que era, quando eu falava Malan, você não falava no telefone, eu não conheci, ele já chamou para falar. e eu conheci ele em 2007, em 2007, na obra de Rio das Ostras, no detalhe da obra de Rio das Ostras, eu conheci algo muito parecido, eu fui procurado, por exemplo, essa pessoa, que hoje, eu acabei de escrever um nome, que é um jornal, que se chama Jorge, eu não acabei de esquecer, eu sou o nome do nome, mas eu falo aqui, Jorge Luiz, 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 essa pessoa, não me procurou em Rio das Ostras, eu não sei como ele chegou até mim, se foi a vez, na ação dele aqui, se foi alguma outra pessoa, mas eu lembro que ele chegou até, em Rio das Ostras, dizendo que o edital de Rio das Ostras, em uma concessão, que nós fazíamos lá, também, estava preso, não fez uma conta, que eu nunca, nunca cheguei a falar isso, não é? Procurei Berendito, documentar, Berendito falou, e achou estranho, um pouco, isso daí, ele falou, será que não é, o óbvio, será que não é, eu avisei a esse dólar, que não existia isso, que poderia ser, que a história era essa, ele falou, eu vou marcar um almoço, e um tribunal de contas, e vão estar presentes conselheiros. Inclusive, eu gostaria que você, levasse o seu chefe. E assim foi escrito, esse, o Jorge do Idola, que nós temos reunido, depois de um tempo, ele era chefe, realmente, do conselheiro, Marco Antônio, ele marcou um almoço, no tribunal de contas, onde estava o presidente, e eu, e eu, e eu, e o Jonas Lopes, que era um conselheiro maior, porque ele não era, era o presidente, tinha um outro conselheiro chamado, Graciosa, tinha o próprio conselheiro, Marco Antônio, de Robson e Robson e Robson e Robson. Não é o nome desse último? Graciosa? Graciosa. Era uma mulher? Não, era um conselheiro, seu nome, não deve ser sob o nome, não era o nome dele. Então, retomado, era o conselheiro Marco Antônio, Conselheiro Graciosa, que era o presidente do tribunal de contas, e esse Graciosa era o presidente do tribunal de contas, nesta época, em 2007, o conselheiro Jonas Lopes, e um conselheiro chamado Júlio, que era, inclusive, o representante do Ministério Público, da tribunal de contas. Esse Doda participou do almoço, ou seja, ele mostrou, no fundo, a força que ele tinha, e que ele estava falando em nome desses conselheiros. Nessa reunião, vocês trataram? Essa reunião foi uma reunião, não estou tratando de absolutamente nada, uma reunião, uma reunião, uma almoço, social, que não é exatamente o problema, mas foi um almoço social, eu era em 2007, eu acabo, né, tinha três anos aqui, em Janeiro, mas jovem, eu não consigo ver, ele tinha entrado, era algo muito novo para mim, eu era aquele que entrei, queria sair para lá, nem mais, não me lembro, nenhum tema, esqueci de ser tratado, mas esse Doda mostrou, que realmente, o que ele estava dizendo, era verdade. Após isso, esse Doda veio, pedir um valor, para o Tribunal de Contas, dizendo que tinha, se eu não pagassem o valor do Tribunal de Contas, esse, esse, esse edital não sairia, e nós pagamos esse valor, para esse Doda, representando o Tribunal de Contas, isso aí foi em 2007. Lembra o valor? Eu não lembro o valor, eu não lembro o valor, mas tentamos procurar, esse valor, aliás, esse assunto só surgiu depois, que eu lembrei, do presidente Donal Lopes, que foi nesse almoço, porque eu não tenho isso em lugar, nem no nosso sistema, para os usuários, para esse valor desaparecer. E o senhor, não, não fez nenhuma associação, a essa, aprovação, é, do projeto de Macaé, de Rio das Outras, né? Rio das Outras. Mas foi aprovado? Foi aprovado. O senhor, o senhor, depois de nós termos pago. Depois termos pago. Havia alguma demora, alguma coisa, de anormal desse? Havia. Havia, porque foi uma, foi a primeira PPT no Rio de Janeiro. O Brasil estava começando com uma PPT, então, mas existiam poucos projetos que eu fiz. O Brasil, era o Fórum, e era a primeira do Rio de Janeiro. Mas era em Rio das Outras? Rio das Outras. E estava para, sobre a, a responsabilidade do Soleno, que era o relator? me lembro, o presidente era esse, Graciosa, o presidente era o Graciosa, e o relator era o Marco Antônio. Qual, esse Dodas, Jorge Luiz Mendes Ferreira, era, o Jorge Luiz Mendes Ferreira, da Silva. Era o relator? Não, o Jorge Luiz Mendes Ferreira da Silva, era o chefe de gabinete do Marco Antônio, que era o relator. era o relator. O presidente era o Graciosa. Tanto o relator Marco Antônio, como o presidente, como os oito, os dois conselheiros, Jonas Lopes e, o Jorge Luiz Mendes Ferreira, que estavam presentes nesse almoço. Esse almoço foi aonde? Esse almoço foi na sala do gabinete, e, o que você viu lá? Do próprio relator. Do próprio relator. Do próprio relator. Eles trataram desse processo, professor? Não. Além desse, havia algum outro lá, no Tribunal de Contras, em que Aldebrecht tinha interesse, nessa época? Nessa época. Eu soube no Reusco, como um almoço. bom, aí, o senhor lembrou, porque encontrou, casualmente, com o dólar. Lembrei, eu montei uma rua, com o dólar, que foi 4 mil, não lembrava, depois eu vi a figura dele, lembrei que ali, se a 5 pessoas, não tinha sido nada, qual a pessoa que eu tinha pago, a ele. Como é que foram feitos, como é que foi feito esse pagamento? O senhor entregou a ele, o valor que o senhor não lembra, né? Eu não lembro, mas eu, eu lembro que, assim, eu lembro que fui eu que paguei, porque eu me lembro que ele contrato com ele, né? Pra isso, não tinha motivo pra contar pra ele, não sei, a primeira vez que ele veio trazer a história, a segunda que eu venci pra ele, não sabia que ele era amigo, né? Entretanto, ele marcou o almoço, e depois eu me lembrei de ter contado com ele, duas ou três vezes, porque eu ficava em Rio das Rojas, Contrava com ele no Rio de Janeiro, mas eu tenho, na entrança, ele tem contado com ele, agora, 20, feio, 2007, agora, esse contato que o senhor teve na rua, casualmente, com Roda, se deu 30 dias, após a reunião que o senhor teve com o conselheiro? Não, 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 foi agora? Ele procurou o senhor? Não, não, Ele encontrou com o senhor, casualmente? Estava sentado em um restaurante, bateu com as costas, uma pessoa, eu olhei pra trás, era ele, e é isso? O que me veio é, também tive esse processo todo de lembrar, é um processo de lembrar de muita coisa, né? Difícil, são três anos, etc. Curiosamente, ele não evitou o senhor, né? Ele foi até o senhor. Curiosamente, ele não evitou, curiosamente. E o senhor sabe dizer se ele continua chefe de gabinete lá no Tribunal de Ponto? Não, acho que não, doutor, não sei, eu não tive mais contato nenhum, depois desse episódio, eu vim a ter contato com o Conselheiro de Norma Corte, em função dessa demanda ali, do contrato que eu venho com o Conselho de Norma Corte. Então, agora voltando a esse episódio, o senhor disse que pagou apenas, quer dizer, pagou uma parcela, pagou de um milhão, como é que foi operacionalizar esse pagamento? Eu fiz uma programação financeira, também da Lúcia Tavares, mandando e-mail para ela, dando endereço de entrega, ou dois nomes, nada que pode ser feito, dando o endereço e a data do dia de entrega. O senhor, né? Qual foi o endereço? O endereço foi o escritório do... É, o escritório do filho, né? Mas o senhor lembra o endereço? É, o meu, é Rua México, é Rua México 168, no centro aqui do Rio de Janeiro. Mas é alguma sala? Eu tenho uma sala de 407, 403, eu nunca estive lá no escritório do clube. Foi operacionalizado da mesma forma, o setor estruturado... O setor estruturado, eu mandando e-mail para Maria Lúcia, mandando o endereço, o valor, o cor do nome, e a data de entrega. A data foi dia 17 de março. O levantamento que eu tenho aqui é 17 de março. Depois desse pagamento, houve manifestação do Tribunal de Contas? Ou não houve? Ou houve antes? O edital foi aprovado e teve a licitação. O senhor lembra quando foi aprovado? Não, não lembro. Não, sim. Mas foi após esse primeiro pagamento? Não, foi após, provavelmente eu tenho combinado com ele. Foi após esse pagamento? Também fez, sim. Mas eu realmente não lembro a data que a gente fala. E eu escolhi o nome, quem lembra? Esse nome já estava criado. Foi o nome que a gente tinha sido usado. E ele se referia ao Lopes? Nada. Não, não necessariamente. E referia-se também? Outra coisa que poderia ter sido usado. Sem dizer, eu nunca usei ele. Esse foi o nome que eu usei pela primeira vez. O senhor vencedor, que teve o primeiro contato lá com o conselheiro João das Lopes, foi no gabinete dele? Já por ocasião dessa... O primeiro contato que eu conheci... Não, não. Sobre esse assunto? É, sobre esse assunto. Foi eu mesmo. Eu mesmo pedi uma reunião com ele através da secretária dele. A sua secretária ligou para ele? A minha secretária ligou para a secretária dele, porque não é reunião. Mas o senhor tem telefone dele? Telefone celular? Não. Tem um telefone no gabinete. Não sei se tem um telefone celular. Não sei se tem um telefone celular. Do filho o senhor tem? Eu nunca lhe li por ele. Mas do filho o senhor tem? Telefone, provavelmente não. O senhor não trocou mensagem? De bebê. BlackBerryMentage é um aplicativo celular. Não é via celular. E qual era o endereço que ele usava para sacar mensagem? O BlackBerryMentage é um aplicativo do aparelho BlackBerry. Mas não é tão antigo assim, né? Em 2013? É, mas esse é um aparelho das suas. Qualquer pessoa que tenha hoje BlackBerry, por isso não tem dois. Eu, eu, pra ela não uso mais. Eu uso WhatsApp, não é isso? E ele tinha também um BlackBerry? Ele tinha um BlackBerry. Ele me deu o chamado... Não tinha mesmo. Ele tinha mesmo. Não tinha mesmo. O código do BlackBerry, né? A gente trocava um do outro para poder cadastrar a pessoa com uma mensagem. E nessa mensagem que o senhor mandou para ele, o que foi dito? Nessa mensagem eu mandei para ele para perguntar o que ia ser o pagamento e quando eu decresceu o telefone, eu não perdi. Ele foi aí que me passou, pelo menos, a data e o interesse de entrega que era o escritório dele. Foi em dinheiro? Foi em dinheiro. Foi em dinheiro. E essa segunda convocação que ele fez para cobrar os demais pagamentos... O senhor não... O senhor lembra a data? Eu lembro que foi no final do ano, porque eu não me lembro... Final de 2014. No 2014, ele pediu para eu sentar na frente da mesa dele, dentro do trabalho, ao invés de sentar na mesa ali, no final do sofá que tinha. Ele estava assinando... Ele estava assinando o cartão de Natal, assim. Essa convocação foi feita para o seu escritório, via telefone? Não. Provavelmente, a secretária dele, que a gente pode convocar uma reunião. Secretária dele? Provavelmente, sim. No seu número fixo do... No meu número fixo. O senhor lembra se tem algum registro na sua agenda? Ou se essa convocação foi... Vem aqui agora? Ou foi marcando... Ah, vamos marcar uma reunião para daqui a... Sabe dizer se a sua secretária anotou esse compromisso? Não. Não sei dizer. Não sei dizer. Não vou perder. Nós cobramos tudo isso, para dar o máximo de dados de colaboração. Eu, por exemplo, no próximo relato, eu falar algo que me mandei na agenda. É... Porque nós cobramos tudo isso, e esse caso, que sim, eu vou responder. Tá. Bom. Ok. Algum... Esclarecimento adicionado? Então, eu... Estou por encerrada essa gravação audiovisual. Segue em seguida ali de assinado o termo, que também registra o presentear.